É bom, olha lá. Eu me ignorava uma G4 do SUP. Claramente alcoolizado o SUP. O poderoso da G4. Posso ficar um pouco estranho aqui, né? Talvez, ou não. Acho que não, né? Tranquilo. 4, né? Eu tomo tudo, né? Suave. A Fatias nunca esteve tão feliz. Interessante. Isso pode ser um pouco chato. Aqui é troca-troca. Bispo F7. Vai ficar meio estranho, né? F6, bispo F8. E aí vem B4. Troca-troca. Rei D7. Não. Posso trocar e... Não, é ruim, né? É tomar assim mesmo. Tem jeito. Terence tinha outra opção, né? Bispo... D7, talvez. Vai vir com B4, né? Que é o problema. Se eu chegar rei D7 aqui, tá tranquilo. Vai chegar rei D7, né? Ah, eu posso jogar rei D7 contra B4 até. Não, mas aí... Vou acabar com A4, né? Tem um E4 aqui. Mas ele vai jogar B4 aqui. Não tem como. Então, tinha que ter uma resposta aqui boa, né? Talvez eu não tenha. Não. F6 ele vai jogar, né? Vai dar aquela descoordenada. Me surpreende que ele não tenha jogado até agora, né? O F6. Agora passei a torre, né? Bispo F8. Tem mais esperança aqui. Eu sei que ele vai botar um cavalinho A4. Bota a torre em A6. Bota o rei em C7. Bispo em F8. Eu tenho uma... Reorganização legal aqui, eu acho, de peças. Se ele não estourar pelo centro aqui, tamo... Isso. Esse. Tentou abrir. Tentou abrir o centro, exatamente, né? Esse era o meu medo. Tomei. Torre 8. Tá tranquilaço, eu acho, aqui. Tá todo avançado, né? Torre 4, C5. Esse torre 1 é o troco que tá caindo em A5. Esse cavalo tá estranho agora também. Beleza. Talvez torre 4. Não sei pra quê. C4. Agora, achei que ele ia jogar com C3. Vou jogar G4 pra entrar com o Bispo ali. Ele vai jogar um C5, né? Sacrificando. Tem que ter evitado isso, talvez. Vamos ignorar. Tão brigando bem, eu acho, aqui ainda. Esse deve perder de algum jeito, né? Torre 1. Esse. Não é tão fácil ainda. Tá vendo? Da vez 17. Oh, não, né? Sei. Tá vendo? Tá vendo? É que aqui, né? Vamos ver esse. Não tem F7. Tudo bem? Estou quase afogando. Que malandro. Tudo bem? Deu boa. Fazer uma afogada ali, hein? Eu ia falar, só falta o Kaique um sup, né? Fui caçado. Fui caçado. Como é que é essa linha mesmo? Eu vou processar o Krico. Aqui, né? Ele não deve ter visto, né? Por isso que ele demorou pra jogar, né? Nunca queria abortar, né? O Sup. O Sup está sedento por vingança. Pois é esse? Meio estranho esse, né? Não. Não. E5. 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 Caramba. Não está bom pra mim? Não está bom pra mim? Botar o cavalinho F4 depois. Tem que tomar de cavalo, né? De peão ali... É. Super adora sacrificar seus peões também, né? Pode entregar sim esse peão, né? Bom. Vamos aceitar, né? O peão. Como eu gosto de sacrificar peões, é um sup. Impressionante. É, se eu deixar ele tomar ali, vai ficar feio pra mim, eu acho, né? Vou jogar pra trocar esse cavalo agora correndo. Cavalo F3. É. Tá bom. Acho que temos um P a mais aqui, né? Eu tenho o Torre A2. Da map, boto o rei aqui, da maqui. Eu defendo tudo, né? Não tem como ele progredir muito mais. Tá bonito e tudo mais, né? Pra ele mesmo. O que é o golpe dele agora? Torre A2. Não tem nenhum truque ali. Defendo tudo e vou tentar progredir ali com alguma coisa. No H4, talvez. Isso é meio estranho. Achei da sólida aqui. Ninguém faz nada especial. Trocar um pouco de peça aqui, né? Parece bem seguro pra mim, né? As posições. Tem que trocar, né? Beleza. Esse. 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 que animal que eu sou que animal que eu sou eu fiz isso que anta perdi esse nó agora caraca eu vou me explicar a nossa sequência absurdo meu Deus obrigadão Marco obrigadão muito por as 5 subs eu achei que eu tinha alguma coisa em F6 ali né era só controlar ali em C2 né que viagem dureza não era só controlar ali Dama E2 né não sei se eu vou ganhar né mano não vou perder nunca né a única ideia dele é ficar atacando em C2 né achei que tinha alguma coisa eu ceguei ali achei que tinha um Dama F6 enfim achei que ele não podia tomar né achei que ele ia ter que voltar para E7 não vai dar muito tempo não vai dar muito tempo não vai dar muito tempo e é isso e é isso que eu vou deixar